Olá, gente! Estamos de volta aqui para poder dar continuidade, no caso, às nossas aulas de forma online, agora, através de videoaulas, devido à nossa nova situação. Certo? Eu já tinha passado uma aula de revisão para vocês antes, no início da quarentena, certo? Basicamente, essa aula vai ser a mesma, mas eu fiz algumas alterações para tentar deixar um pouquinho mais completa para vocês, certo? Mas aí vamos ver, ao longo dessa disciplina, a gente vai estudar alguns processos de fabricação na parte de usinagem. Aqui a gente vai ter o conteúdo programático, né? E a gente viu no conteúdo programático, anteriormente, no início das aulas, uma breve definição sobre usinagem, as condições ideais de corte, máquinas e ferramentas. Vimos também a grandeza do processo de usinagem, as principais operações de usinagem e começamos a estudar a parte de torneamento, né? E acabamos finalizando as aulas de torneamento, o assunto de torno, né? E a gente viu alguns tipos de ferramentas, componentes, as principais operações, os tipos de tornos também, né? Que são utilizados. Tem a parte de provas e avaliações, que já foi passado para vocês, algumas atividades avaliativas, né? Vamos ver ainda a questão desses prazos para entrega. A gente vai alinhar direitinho com a escola. E vou fazer essa parte de revisão aqui do conteúdo que a gente viu em sala de aula, certo? E nas próximas aulas, vou dar também aqui uma breve definição sobre o frezamento, o aplanamento e a furação. E nas próximas aulas, vamos ver também esses conteúdos e vamos estudar junto agora. Temos que nos reinventar, né? Nesse novo momento que estamos vivendo. E estamos aqui para dar todo o suporte necessário para vocês, tá bom? Então, vamos continuar. Então, gente, o que é usinagem, né? Aqui eu coloquei uma breve definição, né? Sobre esse tipo de procedimento. Então, a gente tem que a usinagem é um processo complexo e simples ao mesmo tempo, né? Onde se produzem peças, removendo-se excesso de material de forma de cavaco, na forma de cavaco. Então, assim, a gente tem que esse procedimento de usinagem, ele é um procedimento complexo devido às dificuldades de se determinar as imprevisíveis condições ideais de corte, que é algo que a gente precisa avaliar e a gente vai ver. A gente viu em sala de aula e também vamos ver durante o decorrer da aula sobre essa questão das condições ideais de corte. E, ao mesmo tempo, ele é um procedimento simples, né? Porque uma vez que determinadas as condições ideais, o cavaco se forma corretamente, proporcionando, assim, no caso, um espetáculo tirando o material de forma corretamente e sem exigir qualquer tipo de ação especial do operador, ou seja, ele vai executar a operação, certo? Quando as condições ideais, elas são determinadas, o operador executa o procedimento e, posteriormente, não é necessário ter nenhuma ação especial para ajustar aquele corte. Então, gente, mas o que é cavaco, né? O que é o cavaco, afinal? No caso, o cavaco, né? Tem uma definição aqui básica. Ele é a porção de material da peça retirada pela ferramenta, caracterizando-se por apresentar uma forma geométrica irregular. Então, assim, basicamente, né? O cavaco é o excesso de material, todo aquele excesso de material que é removido durante o procedimento de usinagem, né? Normalmente, quando a ferramenta, ela entra em contato com o material a ser usinado, tem um atrito e, ao executar o corte desse material, né? Esse excesso, esse material que é retirado, ele é chamado de cavaco e ele pode ter uma forma geométrica totalmente irregular. Como a gente pode ver aí na figura ao lado, né? A parte da ferramenta entrando em atrito com a peça e saindo um metal, né? De forma como uma mola. Então, isso daí é uma forma geométrica irregular. E o tipo de cavaco, no caso, a sua geometria, ele vai depender muito do tipo de procedimento, do tipo de velocidade, se as condições ideais estão... Isso também pode influenciar na sua coloração, entendeu? Então, vai depender. Então, basicamente, o cavaco é realmente esse sobremetal. Aquele metal que é retirado durante o procedimento de corte. Então, gente, também temos que avaliar as condições ideais de corte, né? E para a gente conseguir proporcionar essas condições ideais, a gente tem que analisar o material e a geometria adequada da ferramenta de corte, né? No caso, a gente vai ter que ver o tipo de geometria, dependendo do tipo de operação. Também temos que avaliar o tipo de material da ferramenta, né? De acordo com o material que vai ser usinado. A gente tem que lembrar que a dureza do material da ferramenta tem que ser sempre superior à dureza do metal que vai ser usinado. Então, a gente precisa fazer a escolha da ferramenta adequada para ter uma condição ideal para o corte. Também precisamos analisar a parte de velocidade de corte e avanço adequado, né? Para uma profundidade de corte pré-determinada. E algo muito importante também que a gente tem que analisar é a questão do fluido de corte adequado para o tipo de procedimento, para o tipo de peça, para o tipo de metal, tanto que está sendo usinado quanto o metal da ferramenta, né? Isso vai influenciar o tipo de fluido de corte. A gente precisa fazer a seleção adequada do mesmo, né? O fluido de corte, ele pode ser líquido ou pode ser a gás também, que normalmente ele é aplicado na ferramenta e no material que está sendo usinado, a fim, na verdade, de facilitar mais a operação de corte, né? No caso, os fluidos de corte, eles são utilizados com a função de refrigerar, de lubrificar, até mesmo de proteger a peça contra a oxidação e limpar a região de usinagem. Tudo isso, gente, é para ser usado em uma máquina ferramenta pré-escolhida, né? Para usinar um determinado material. E assim, essas condições ideais de corte, elas são aquelas capazes de produzir peças dentro de especificações, de forma, tamanho e acabamento, né? Sempre buscando o menor custo possível. Máquinas. As máquinas automovidas usadas para operar ferramentas de corte. No caso, elas são o meio em que a ferramenta chega até a peça. A energia para a movimentação das máquinas pode ser fornecida por água, vapor, eletricidade e combustível, entre outras. As máquinas ferramentas são muito versáteis, sendo usadas para a fabricação de produtos e também para a fabricação de componentes para outras máquinas. Como a gente viu nas salas de aula, né? As máquinas ferramentas, elas podem utilizar uma peça nova. Eu lembro que dei até o exemplo daquela bola do guincho, né? Do carro que você pega no reboque. Que pode ser feito uma peça. Ou também dei o exemplo de quando uma máquina ferramenta se quebra, né? Pode-se sim também, a depender do componente que foi danificado na máquina, fazer a reprodução da mesma, né? No caso, uma engrenagem de uma máquina quebrou. A gente pode pegar os princípios dessa engrenagem e fazer a produção da mesma para a recuperação da máquina, fazer essa manutenção corretiva da máquina, né? Diminuindo, assim, o custo, né? Porque seria muito mais alto ter que comprar uma máquina. Às vezes, a máquina já está fora de linha, não vende mais as peças para a manutenção da mesma. E a forma de usinar essas peças para fazer essa manutenção acaba sendo mais viável, às vezes, para o dono da máquina, certo? Ferramental são peças das máquinas que entram em contato com a peça fabricada e que estão sujeitas a desgaste ou quebra, sendo trocadas ao longo do processo. No caso, a ferramenta é o que tem contato direto com a peça, como a gente viu ali na parte do cavaco, né? Que produz o cavaco ao ter o contato direto, faz a remoção do material, né? Elas estão sujeitas a desgaste por conta do atrito da ferramenta com o material de base para fazer o corte e a execução da peça. Acaba sendo desgastada ao longo do tempo, às vezes, por desgaste natural mesmo da peça. Ou, às vezes, quando você seleciona uma ferramenta incorreta para um determinado tipo de material, pode ocorrer dela quebrar, né? E ter que ser trocada ao longo do processo. Por isso, é importante você fazer a escolha da ferramenta adequada para a execução da usinagem, né? Depois de várias avaliações. Em muitos casos, as ferramentas são projetadas para produzir uma peça ou produto específico. Então, na verdade, é para produzir, fazer o corte para o produto final, junto com a máquina que for de seleção para a execução da peça. Aqui, gente, temos alguns modelos de ferramentas, né? Que eu coloquei aqui para vocês se familiarizarem mais e fazerem uma associação, né? Sobre a definição que eu fiz anteriormente. Essas ferramentas aqui são usadas em diversos processos, né? Tem o procedimento de torneamento, de frezamento, o de aplainagem, o de furação. Que, na verdade, são as principais operações realizadas na usinagem. Claro que tem outros tipos de operações que também podem ser realizadas. Mas são esses que vamos estudar aqui ao decorrer da disciplina, certo? Então, eu só botei aqui essas ferramentas para vocês visualizarem. Temos aqui, gente, a questão das grandezas do processo, né? E essas grandezas, elas são a peça, que é tudo aquilo que irá sofrer uma operação de usinagem. Também temos o dispositivo de fixação, que é o local onde será fixada a peça. Também tem a ferramenta, né? Que é tudo aquilo que realiza a operação de corte. O porta-ferramenta, que é o dispositivo, na verdade, destinado a fixar a ferramenta. E temos também a máquina-ferramenta, que é o elemento que proporcionará os movimentos, né? Tanto de velocidade, avanço e força necessária para o processo de usinagem. Então, essas são as grandezas do processo, né? Eu coloquei aqui falando com vocês de forma mais detalhada para vocês conhecerem melhor cada passo. As principais operações de usinagem são torneamento, frezamento, planagem e afuração. Claro que existem outros tipos de operações de usinagem, mas esses são os principais e são os procedimentos, os processos que vamos abordar aqui na disciplina durante todo o decorrer do curso. A parte de torneamento, que foi o que já vimos em sala de aula, né? Que é uma operação de usinagem que permite trabalhar peças cilíndricas movidas por um movimento uniforme de rotação em torno de um eixo fixo. A peça gira em torno do seu eixo, enquanto a ferramenta de corte realiza os movimentos de avanço transversal e longitudinal. Como podem ver aí na figura, até na animação ao lado, né? Que no caso do torneamento, a peça é fixada no dispositivo de fixação e esse dispositivo rotaciona a peça. Nesse caso, a peça gira e a ferramenta, ao entrar em contato com o material de base, faz a remoção do material, executando o corte e o procedimento de usinagem, certo? Como podemos ver aí. Existem três movimentos principais para a execução do torneamento, que é o movimento de corte, de avanço e de penetração. O movimento de corte, ele é o movimento principal que permite cortar o material. O movimento de avanço é o movimento que se desloca a ferramenta ao longo da superfície da peça. E o movimento de penetração é o que determina a profundidade de corte ao empurrar a ferramenta em direção ao interior da peça e assim regular a profundidade do passe e a espessura do cavalo. Nesse caso, são os três movimentos principais. Ao rotacionar a peça, permite com que o corte seja executado. O movimento de avanço se desloca a ferramenta ao longo da superfície e o movimento de penetração é aquele que empurra para determinar a quantidade, a espessura do passe naquela peça. Está ok? Existem vários tipos de ferramenta, vários formatos de ferramenta. Elas são chamadas até de pastilhas no torneamento em si. As ferramentas dependem muito da sua geometria, do tipo de corte que irá executar, o tipo de procedimento que irá, a peça final. Tudo isso tem que ser avaliado antes de fazer a escolha de ferramenta. Tem que ser avaliado também o tipo de material base que irá ser usinado, porque, normalmente, geralmente, as ferramentas têm que ter uma dureza maior do que o material, senão elas não têm resistência suficiente para executar o corte. Então, a maioria dos processos de torneamento fazem uso de ferramentas simples. Todas as ferramentas de torneamento têm, basicamente, forma semelhante. São compostas de uma parte cortante e uma haste para fixação da mesma. As ferramentas podem ser integrais ou com insertos. E os insertos podem ser fixados à haste, mecanicamente, ou por prazagem. Tá certo? Temos aqui, né, alguns exemplos de ferramenta. E essas ferramentas podem ser utilizadas para sangrar, facear, cilindrar, rosquear, perfilar. Vai depender do tipo de operação e você vai fazer a escolha correta da ferramenta, da geometria da ferramenta, bem como do tipo de material, né? Verificando também a dureza do mesmo. Então, temos aqui uma imagem mostrando para vocês que as ferramentas podem ser utilizadas em vários ângulos, de várias formas, a depender do tipo de operação que você quer executar. As principais operações de torneamento, temos as operações longitudinal, que é a parte de faceamento e sangramento. Plano transversal. Helicoidal, para fazer a parte de roscas, certo? Então, a gente consegue verificar aí cada tipo de operação. Temos outros cortes, né, de forma, de perfil. Isso aí vai depender, na verdade, do tipo de peça que você irá usinar, né? A forma, o tipo de operação que você vai selecionar vai depender do seu produto final. Temos o torno aqui, para vocês se familiarizarem mais uma vez com a máquina ferramenta. Aqui nessa imagem está todo detalhado, né, de todos os componentes do torno. Temos o sistema de fixação da peça, que pode ser a placa de três castanhas, quatro castanhas. Mas, dependendo do tipo de peça, né, o sistema de fixação é relativo. Você tem que fazer a seleção do sistema de fixação correto para determinada situação. Temos o porta-ferramenta, que é onde vai fixar a ferramenta para entrar em contato com o material. O carro de ajunte longitudinal, carro transversal. Temos o cabeçote móvel, cabeçote fixo, a estrutura da máquina como um todo, carro longitudinal, contrapanta, freios. Então, tudo aí está determinado, como a gente já viu em sala de aula, detalhadamente, cada componente dessa máquina, ferramenta que é o torno. A velocidade de corte, como eu tinha explanado para vocês em sala de aula, é um parâmetro que é muito importante você ser levantado. Vai depender do tipo do material, vai depender do tipo de operação também. A gente precisa realmente fazer a seleção da velocidade ideal para não correr o risco de quebrar a ferramenta, de matar a peça e de ter outros prejuízos, né. Então, a velocidade de corte no torno é que tem um ponto de superfície que se corta quanto este gira. Mete-se em metros por minuto e o valor correto se segue fazendo com que o torno gire nas rotações adequadas. A velocidade de corte depende, entre outros, dos seguintes fatores. Material a tornear, diâmetro desse material, material da ferramenta, operação a ser executada. Então, a gente precisa fazer a avaliação de todos esses fatores, o tipo de material, o tipo de ferramenta, o tipo de operação e fazer a escolha ideal da velocidade de corte para o procedimento. Aqui tem uma tabela, né, com alguns exemplos de materiais, tipos de materiais e os tipos de velocidades, né, para cada tipo de operação. Aqui é uma tabela que essa velocidade, ela é pré-determinada, né, tabelada de acordo com o material. Então, a gente pode selecionar a velocidade ideal também a partir dessa tabela, avaliando o tipo de material e o tipo de operação que irá executar. Precisamos fazer a escolha da fixação da peça correta, né, existe uma forma certa para você fixar essa peça no torno. A forma correta, ela é pelo maior diâmetro, certo? Sempre pelo maior diâmetro da peça. E essa peça tem que estar o mais próximo possível da superfície da castanha, como a gente pode ver aí na figura do lado da esquerda. E na figura do lado da direita, podemos ver que a forma errada de fixação. Quando a peça, ela é fixada de forma incorreta, além do tipo de operação não ser efetivo, a gente não conseguir fazer a usinagem correta da peça, pode causar acidente também, porque a peça pode soltar ao longo do procedimento, pode alguém se machucar. Então, a gente precisa realmente escolher a forma correta de fixação e fazer a fixação correta para evitar qualquer tipo de transtornos possíveis. Existem vários tipos de tornos, né, a gente viu detalhadamente. O que eu posso mostrar aqui para vocês é que os tornos podem ser ainda automáticos, semiautomáticos ou por comando numérico, que é o CNC. Temos os tornos revólveres, tornos copiadores, tornos ferramenteiros, tornos de placas, tornos verticais, tornos universal. Então, existem vários tipos de tornos e para cada tipo de torno existe uma operação. Os tornos universais normalmente são feitos peças com lote menor. O torno de CNC, por ser um comando numérico, que é um programa, como a gente viu e eu mostrei para vocês, normalmente você faz o programa e precisa-se de um operador, mas na verdade seria um programador, para colocar esse programa no torno e escolher as ferramentas e o torno mesmo já executa a peça. Nesse caso aí do CNC são utilizados para grandes lotes, né, e é um procedimento mais caro, então não vale a pena você usar um torno CNC para você executar a usinagem de apenas uma peça ou poucas peças que poderiam ser feitos em um torno convencional. Só para vocês lembarem um pouquinho também aqui, né, dos tornos revólveres. É um torno simples, o qual é possível executar um processo de usinagem com rapidez em peças pequenas e tem essas características aqui logo abaixo, né, que o grau de automação médio, principalmente mecânica, a fabricação de pequenos e grandes lotes, o uso em produção, grande dependência do operador e baixas velocidades de avanço. Temos também os tornos copiadores, certo, que copia uma peça modelo, fazendo um movimento com porta-ferramenta, reproduzindo assim uma peça idêntica com as mesmas dimensões. Temos aqui embaixo as características, que ele tem um alto grau de automação mecânica e eletrônica, a fabricação de pequenos e médios lotes, uso em produção também e grandes dependências do operador, baixas velocidades de avanço. Os tornos automáticos, né, que ele tem um alto grau de automação mecânica e eletrônica, fabricação de grandes lotes, uso em produção, pouca dependência do operador, no caso, diferente dos tornos anteriores, e tem média velocidades e avanços, que essas são as características desses tornos. E aqui, só para vocês lembrarem, né, de como é o torno CNC, que é o de comando numérico, como eu expliquei lá no slide anterior, aqui está só apenas alguns componentes e alguma imagem para vocês recordarem de como é essa máquina de tornear. Gente, algo que a gente precisa levar muito em consideração é a questão da segurança na hora de fazer a operação, certo? Então, a gente precisa fazer o uso dos equipamentos de proteção individual, que são chamados de EPI. Esse tipo de equipamentos de proteção pode ser os óculos de segurança, protetor auricular, justamente por causa do ruído, né, que tem muito ruído nesse tipo de procedimento. Também tem que ser usadas botas, caso caia alguma peça, caia alguma ferramenta. Então, até mesmo por causa do cavaco, que às vezes cai muito no chão para você não pisar no cavaco e se machucar. Então, a gente precisa usar as botas de proteção e também é necessário usar roupas apropriadas, certo? Para esse tipo de procedimento. No torneamento, não pode, nesses procedimentos de usinagem, não pode usar anéis, alianças, pulseiras, corrente, relógios. Porque no caso, gente, como a gente trabalha com máquinas que estão o tempo todo rotacionando, né, Esses acessórios, eles podem ficar presos às partes móveis da máquina causando acidente. Então, a gente precisa tomar todas as precauções, mesmo na hora de fazer a execução do processo, na hora de operar a máquina também, para que seja feito um serviço com segurança, que consiga ter eficiência e proteção também. Temos aqui também o procedimento de frezamento, certo? Que a gente ainda não viu, mas vamos estudar nas próximas aulas sobre esse processo. Vou falar aqui com você só um pouquinho, dar uma breve definição para vocês se familiarizarem melhor, né, com esse tipo de procedimento. Então, assim, o frezamento, a ferramenta gira em torno do seu eixo, enquanto a peça realiza os movimentos de avanço transversal e longitudinal. Em máquinas modernas, a peça fica estática, quando a ferramenta realiza todos os movimentos. Isso aí vai depender do tipo de máquina, gente, do tipo de procedimento mesmo, né? Normalmente, o frezamento é reconhecido pela versatilidade na produção de geometrias diversas, né? Além também de garantir elevadas taxas de remoção do material, porque, no caso, a ferramenta, a sua ferramenta, ela possui múltiplas arestas cortantes. Então, no caso da ferramenta usada na frezadora, ela é uma ferramenta multicortante, então ela tem taxas altas de remoção de material, justamente por ter esse tipo de perfil. Temos aqui, pessoal, o processo de aplanamento, né? Do lado direito, aí a gente pode observar a máquina plana que executa esse processo. Normalmente, esse processo de usinagem, ele é destinado à obtenção de superfícies planas, geradas por um movimento retilíneo alternativo da peça ou da ferramenta. Vai depender do tipo de máquina, vai depender do tipo de procedimento que a gente vai executar para fazer a escolha ideal, tanto da ferramenta quanto da máquina. Tanto a máquina quanto o ferramental da operação são relativamente baratos, mas ela é uma operação lenta, o que faz com que não seja muito utilizada na produção seriada e se na fabricação de pequenos lotes de peça, para fazer algumas ferramentas também, para fazer aberturas de chavetas, entendeu? Então, vai depender muito do procedimento. A gente vai estudar mais na frente, mais sobre esse processo. Temos aqui também o processo de furação, que é algo simples. Na verdade, a gente pode também utilizar aquela furadeira residencial mesmo, que a gente usa em casa. Desde ela até furadeiras mais especiais, como a gente pode ver aí na imagem, temos a furadeira de coluna, de bancada. Tem vários tipos que vamos estudar mais na frente, né? E a parte de furação, ela é um processo de usinagem que abre, alarga ou dá acabamento em furos arredondados na peça. A ferramenta utilizada para esse tipo de operação é a broca, como a gente pode ver também na imagem. Todo mundo acredita que conhece a broca. Essa ferramenta, no caso, é pressionada na peça estacionária por um intermédio de máquinas operatriz, como eu falei para vocês, que são as furadeiras. Nesse caso, a broca é pressionada fazendo esse movimento de corte, né? A broca é rotacionada enquanto a peça fica parada. Então, mais na frente, ao longo da aula, a gente vai continuar estudando mais sobre esse assunto. Então, pessoal, a gente finaliza aqui essa aula de revisão. Foi uma aula realmente, como vocês viram anteriormente, para revisar tudo que a gente já estudou em sala de aula. Lembrando que todo esse conteúdo tem no módulo de vocês, certo? E estamos aqui à disposição para sanar quaisquer dúvidas que vocês tiverem. E, assim, se cuidem, façam também os exercícios que tem no módulo de vocês como forma de fixação do assunto também, tá? E estamos aqui à disposição. Muito obrigada pela atenção de vocês. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.